Olá pessoal, tudo bem? Franz Rezende das redes sociais, o Azulejista. Pessoal, hoje eu estou aqui para trazer uma grande novidade para vocês. Essa publicação aqui atrás de mim no computador, pessoal, é uma publicação de março de 2018. Nessa publicação, a Galo convida todos os profissionais, azulejistas e pedreiros do Brasil para participarem de uma campanha para o desenvolvimento de uma nova desempenadeira para uso em porcelanato, a desempenadeira para porcelanato da Galo. Pessoal, nós fomos convidados pela Galo para sermos embaixadores da marca Galo Desempenadeiras nas redes sociais. Pessoal, a Galo é uma empresa pioneira na fabricação de desempenadeiras de altíssima qualidade e ela está interessada, na sua opinião, como profissional azulejista. A Galo me pediu, pessoal, para engajar vocês em uma grande campanha para o desenvolvimento de uma nova desempenadeira para porcelanato, para o assentamento de porcelanato. E, pessoal, a partir dessa publicação, muitos profissionais pedreiros e azulejistas deixaram suas opiniões sobre qual seria o formato ideal dessa desempenadeira para uso em porcelanato. Baseado nas respostas de vocês, nas sugestões que vocês deram nessa campanha feita em 2018, a Galo está produzindo, em 2019, a desempenadeira para porcelanato, denteada, para que você, profissional azulejista e pedreiro, possa ter uma desempenadeira própria para uso em porcelanato. A partir da próxima semana, pessoal, eu estarei mostrando ela para vocês no canal Azulejista, nas redes sociais do Azulejista, a nova desempenadeira para porcelanato da Galo, usando ela nas minhas obras e também apresentando ela para vocês. Aqui está ela, pessoal. Deixa eu pegar, deixa eu colocar as caixões no chão. Essa aqui, pessoal, é a nova desempenadeira da Galo 307-04. A nova desempenadeira da Galo. Eu vou ler para vocês aqui, pessoal. Está ao contrário, né? Essa aqui, pessoal, é uma desempenadeira denteada. Ela tem 15 milímetros, 15 por 10 milímetros. Então, ela tem, pessoal, esse dente aqui dela, mais aprofundado, tá? Essa abertura do dente aqui tem 15 milímetros. O espaçamento aqui, ó, 10. Por que a desempenadeira da Galo tem esse espaçamento menor? No mercado, você encontra a desempenadeira de 15 milímetros, só que o espaçamento entre os dentes aqui é bem largo. O problema é que quando você faz o assentamento, fica o espaço vazio entre os cordões. E esse espaço vazio é acumular. Com a desempenadeira com o dente mais fino, assim, ó, com o espaçamento mais fino, você arrasta ela aqui. Quando você coloca no chão, se você arrastar a esquerda e a direita, esses cordões praticamente se encontram um com o outro, preenchendo praticamente 90% da peça. Então, pessoal, essa aqui é a nova desempenadeira da Galo. A 3704, tá? Cabo 100%, show de bola. Então, agora, é só usar as novas obras aí. O azulejista vai estar usando aí, ó, vem com o Zé, está aí com a gente também. Valeu, Zé, um abraço. Agora a gente vai usar, pessoal, essa desempenadeira aqui em muitos trabalhos nossos aqui em Rio Preto. Vamos estar executando os novos assentamentos, as novas obras aí com essa desempenadeira da Galo aqui, ó. Show de bola. Esse tamanho maior aqui, pessoal, é devido justamente aos grandes formatos também. A desempenadeira pode ser menor? Pode. Só que aí você vai ter que passar uma, duas, três. Com esse tamanho maior, você passa uma, duas, você já preenche um espaço de 80 por 80, praticamente. Só aqui, ó. Show de bola. Você vem aqui e já arrasta. Uma, duas, você já preenche praticamente um espaço de 80 por 80. Espaçamento aqui, ó, a altura do cordão da desempenadeira aqui, ó, vai ficar com 15 milímetros. Então você passar ela bem em pé vai ficar com 15, se você passar ela um pouco mais deitada ela fica um pouco menos. E a distância entre os dentes também é muito boa porque com esse espaço aqui diminuto, menor, quando você colocar o piso sobre a argamassa e arrastar esquerda, direita, ele vai praticamente encontrar os cordões. Então vai preencher bem a pasta embaixo e ele vai ficar 100%. Como sempre, né, a gala ela tem, ela é bem reforçada, né, 5 rebites aqui, ó, cabo de ferro, 5 rebites, que é o formato da pegada aqui bem bacana também, ó, e o aço que vocês já conhecem, super resistente da galo. Então, pessoal, essa aqui é a nova desempenadeira da galo para o assentamento de porcelanato a 307.04. E agora chegou a hora de saber aonde encontrar essa beleza aqui para a gente poder fazer o assentamento, pessoal. A novidade para vocês é a seguinte, essa desempenadeira da galo aqui, ó, ela já está disponível em grandes home centers, tá? Então, se você mora numa cidade em que tenha grandes home centers aí como Tela Norte, Leroy Merlin, C&C, tem de tudo, e outros home centers que você conhece nessa cidade, é muito provável que você vai encontrar a desempenadeira da galo de 15 milímetros aí, a 3704, é muito provável que você vai encontrar. Mas caso você mora em alguma cidade que não tem um grande home center, procure nos materiais de construção, pessoal. Espalhados pelo Brasil inteiro, tem muitos bons materiais de construção aí que também são distribuidores da galo. Sendo distribuidora da galo, com certeza, essa aqui vai estar lá também no estoque também. E, pessoal, além disso, home centers e grandes materiais de construção que você possa ter na sua cidade, a galo tem um número de WhatsApp em que você pode entrar em contato com a galo e pedir informações de onde conseguir as novas desempenadeiras da galo. É só entrar no Facebook da galo, no canal da galo no YouTube, no Facebook da galo, ou no Instagram da galo, solicitar informações aí por meio dessas redes sociais. E no próprio site da galo tem lá o WhatsApp da galo que você pode mandar mensagem para eles. Eles vão te informar qual o lugar mais próximo aí que você pode comprar a sua desempenadeira da galo aí, pessoal. Show de bola! É lembrando para vocês que essa desempenadeira foi desenvolvida por vocês. Quem fabricou a desempenadeira é a galo, mas quem desenvolveu ela foi vocês. Beleza, pessoal? Lembrando que em 2017 nós fizemos uma campanha em parceria com a galo solicitando para os profissionais, pedreiros e azulejistas, sugestões para o desenvolvimento de uma desempenadeira específica para o uso em porcelanato. Vocês participaram? Deixaram seus comentários. Por meio de seus comentários, a galo desenvolveu, então, a desempenadeira para porcelanato. Show de bola! Cara, eu estou apaixonado dessa desempenadeira aqui. Em breve nós vamos estar usando ela nos novos vídeos, nas novas obras aí. Nós já vamos estar usando ela. Eu já uso as desempenadeiras da galo, né? E agora a gente vai usar essa nova aqui. No meu canal, pessoal, tem um vídeo em que eu afundei os dentes de uma das desempenadeiras minhas porque eu precisava de uma milimetragem maior. Esse vídeo aí estourou, nossa, fez muito sucesso, que é uma técnica que muita gente já usava, né? Claro, não vou falar com a técnica minha porque não é. Eu tinha uma desempenadeira com dente menor e eu aumentei os dentes porque eu precisava de um cordão mais alto para fazer o sistema de arrasto para ele preencher bem. Agora não tem necessidade mais. Agora é só você ir no material de construção e já comprar ela com 15 milímetros. Eu aumentei a minha lá de 10 para 15. Agora é só você ir no material de construção e comprar a sua de 15 e tá show de bola. Beleza, pessoal?